Não houve um só dia desde o acidente em que os mais de 90 mil habitantes de Caratinga, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, não tenham lamentado a morte precoce da cantora Marília Mendonça. Foi impactante não só para a população de Caratinga, mas para todo o Brasil. Foi lamentável, ainda mais o que aconteceu na nossa cidade, né? A gente estava voltando de uma pandemia, todo mundo louco por um show. Ela era tão, né? Uma música bonita. Aos 26 anos, no auge da carreira, a rainha da sofrência perdeu a vida numa das montanhas que cercam a cidade. O avião onde ela estava bateu num cabo de transmissão de energia e caiu numa cachoeira dentro de um condomínio fechado. Além da artista, morreram o tio e assessor da cantora, a Biciele Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. Este vídeo mostra a tentativa de resgate dos passageiros e da tripulação. Este jornalista foi um dos primeiros a chegar ao local. Cinco para seis, mais ou menos, retiraram o primeiro corpo. O primeiro corpo era do produtor. Aí seis e cinco, seis e dez, retiraram o segundo corpo. Aí sim tivemos certeza que era o da Marília Mendonça. Um ano depois, a investigação tem mais perguntas do que respostas. Por exemplo, por que o piloto decidiu pousar naquela cabeceira da pista mais perto das montanhas, em vez da outra, que não tem obstáculo nenhum. A rota que o comandante do avião fazia é oficial, homologada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, mas não é a mais utilizada por quem voa com frequência na região. Rafael, um dos mais experientes pilotos da cidade, explica como são os pousos, na maioria das vezes, no aeroporto que fica em Ubaporanga, cidade vizinha à Caratinga. A gente sempre chega com curvas pela esquerda, no sentido que a gente vai pousar. Então, aqui a gente tem a cabeceira 02 e a cabeceira 20. Então, a gente chega, perna do vento, que é o sentido contrário de pouso, paralelo à pista, mas contrário ao sentido de pouso, perna base, final e o pouso. Então, esse é o procedimento padrão. É um aeroporto pequeno, sem torre de controle, o que significa que os próprios pilotos coordenam pousos e decolagens, se comunicando um com o outro pelos rádios dos aviões. Rafinha, como é chamado na aviação, foi a última pessoa a falar com o comandante do avião, onde estava Marília Mendonça. Eu comuniquei com ele, que é um procedimento padrão que a gente tem, uma frequência livre, e ele reportou que estava 5 minutos na minha frente. Ou seja, ele estava no caminho para o pouso. No caminho para o pouso. Então, como a gente que é piloto, quando um outro piloto reporta isso, a gente já não fala mais nada, porque ele já está concentrado no pouso da aeronave. Logo nos primeiros dias depois do acidente, os peritos finalizaram o trabalho de campo. Analisaram o plano de voo, as condições do tempo na hora da queda do avião, conversaram com testemunhas. Mas o laudo ainda não ficou pronto, porque essas informações precisam ser confrontadas com as dos fabricantes do avião e dos motores. Além do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Polícia Civil Mineira também investiga o que causou o acidente. O delegado responsável pelo caso falou sobre as evidências encontradas até agora. O piloto não fez a manobra que se esperava. Então, ele saiu da zona de proteção do aeródromo para fazer esse pouso. Então, é um fator que pode ter contribuído para que o acidente ocorresse. Qualquer obstáculo para além da zona de proteção do aeródromo, não havia obrigatoriedade de estar registrado. Então, acaba que ele, no visual, qualquer piloto, ele tem que saber, no visual, ver um obstáculo e se desviar dele, fazer a manobra que ele entende correto. No dia da viagem, a cantora fez exercícios numa academia, tomou vacina contra a Covid, deixou o filho Léo com o pai do menino, o cantor Murilo, e com o entusiasmo de sempre, anunciou o show que pretendia fazer naquela noite. As últimas imagens da cantora são a caminho da aeronave e de dentro do avião. Jovem e talentosa, Marília Mendonça deixou um vazio enorme no coração dos fãs. e seguem aguardando por explicações sobre as causas do acidente que silenciou a rainha dos sertanejos. Sinto muita falta dela. Dói muito, né? Saber que a gente não vai poder lançar música nova, a gente não vai poder vê-la. É uma tristeza o mundo sem Marília Mendonça.